É isso aí Eu sou uma criança que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra séria E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sonhar, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Aqui na Bahia Livre pra poder sonhar, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Um dia eu espero te reencontrar Uma bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor Envolto mesmo Cristo Eu quero e não desisto Caro pai, como é bom ter do que se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé Eu volto até sonhar Livre pra poder sonhar Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Vai, champion Livre pra poder sonhar, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus em sua casa Que nunca acaba Que nunca acaba Nunca acaba Vocês estão sempre assim devagar ou é porque vocês estão aqui na barreira assim Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que a sua cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como vocês e eu Lugar ao sol Esse show ficou na parada da MTV um tempão ano passado, né? Sei Gente, desde o primeiro CD Já passaram cinco anos Esse é o quarto que vocês estão lançando Só fala um negócio Todo ano CD, todo ano turnê Quanto tempo vocês ficaram sem se ver, assim? Uns quatro dias só? Vocês não pararam nunca? A gente se vê mais que as nossas famílias, assim Mais que a gente vê as nossas famílias A gente se vê direto, assim, né? Porque tanto é o trabalho Quanto também, assim Não só o trabalho de divulgação Quanto o trabalho também de tocar De estar na estrada e tal E o esquema de composição também Que não pode parar, né? Que sempre tem que estar Renovando, né? O som, o repertório e tal Mesmo não só pra compor Mas quando a gente também quer dar uma mudada no show e tal E faz parte A gente é uma família, né, meu? Qualquer banda tem que ser uma família Pra poder dar certo E é o sistema, não adianta Beleza, vamos de som, então? Legal A gente vai tocar uma música Eu ofereço pra galera da Bahia aqui E ofereço também pra todo mundo que votou na gente no VBB 2001 Demorou! Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério E eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu sempre quis falar Nunca tive chance E tudo que eu queria Estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um tempo Mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar Eu sei como é difícil Eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra o dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Eu passo a bola Eu jogo o jogo Eu vejo Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério, não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio Eu pode ter que saber por que eu me drogo O que é que eu uso? Eu também sentia doce Tudo eu fiz a rima, agora tô por conta Pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima aqui na Bahia Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio A conta é que é saber por que eu me drogo O que é que eu uso, eu também sentia doce Tudo eu fiz a rima, agora tô por conta Pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua mente, você pode e você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode e você faz Revolução na sua mente, você pode e você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimado, eu também sou da banca Aperta um do forte que fica tudo a pampa Eu tô no clima, eu tô no clima Eu tô no clima aqui na Bahia O que eu consigo ver é só o terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Senão não muda, senão não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho, o infantil e a ignorância Só faz diminuir a esperança E na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, eu sei Deixa ele viver Que é o que liga MTV O que liga a MTV Maravilha E ser santista faz bonito em Luau, né? Dá pra perceber aqui Vocês já tinham feito algum Luau? Feito de preto, de calça, camisa na cabeça Não, o Chorão não quer sol aqui Não, eu quero lugar ao sol, mas não o tempo todo Mas tá muito aqui, né? Mas fala um negócio, vocês têm esse costume de rodinha de violão na praia? Já participaram de alguns Luau? Não, a gente tem rodinha de outras coisas na praia Então tá, então vamos tocar? Ainda me lembro bem Tinha um homem que falava a verdade, mas ninguém se importava Voltando pra fora tudo que sentiu na pele Ninguém lhe dava ouvidos, não Ouvi o grito de dor de um homem que falava a verdade Mas ninguém se importava Voltando pra fora tudo que sentiu na pele Ninguém lhe dava ouvidos, não Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do frio que mata Miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Yeah Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do frio que mata Mata, mata Miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Como é que é Bahia? Parecia inofensiva, mas te dominou 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 Que dominou, dominou, dominou O difícil é desviar de quem tá sempre querendo Ela mantém a porta aberta, ela te faz instrumento Vai te dominar, tá, 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 tá Se já não dominou Yeah Ouvi o grito de dor de um homem que falava a verdade Mas ninguém se importava Voltando pra fora tudo que sentiu na pele Ninguém lhe dava ouvidos, não Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do frio que mata Mata, mata Miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do frio que mata Mata, mata Miséria impune, notável, sincera, não acaba nunca Uh! Parecia inofensiva, mas te dominou Te dominou, dominou, dominou Parecia inofensiva, mas te dominou Te dominou, dominou, dominou Parecia inofensiva, mas te dominou Te dominou, dominou, dominou Parecia inofensiva, mas te dominou Que dominou, dominou, dominou Parecia inofensiva, mas te dominou, dominou, dominou Que dominou, 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 dominou Daqui a pouco a gente volta, não é isso? Chá Libral Júnior no Luau MTV 2002 Vem cá, vocês já tocaram fora do Brasil? Ainda não Tem vontade? Um pouco, não muita Não muita? Não muita Vocês foram agora com a MTV pra fora, né? Foi muito legal, foram os últimos dias tranquilos de Nova York A gente voltou no sábado e rolou aquilo na terça Mas lá vocês tocaram? Não, não, sim, a gente viveu uma experiência maravilhosa e inesquecível Foi participar daquela festa e tal E ver o nosso nome ali no telão com o nosso clipe ali Com os gringos apresentando e tal Foi demais E ver tanta gente que eu gosto de perto Assim, galera do rap, galera do rock e tal Agora aqui no Brasil, senhor, não tem um lugar que vocês não chegaram aí ainda que tem vontade? Vocês só fizeram tanto show, né? É, a gente já rodou bastante, assim, tem uns lugares que a gente não foi ainda Que a gente tá dando prioridade agora pra esse disco A gente vem dando prioridade do outro disco pra cá E esse disco agora também a gente tá, assim, fazendo alguns lugares que a gente foi só uma vez E outros que a gente nunca foi Mas também revisitando os lugares mais legais que, pô, Bahia, Rio, São Paulo, Santos E um monte de lugares O público sempre recebendo vocês muito bem, né? Florianópolis, tantos lugares maravilhosos que tem pra tocar O Brasil é muito rico, olha isso aqui É maravilhoso. E o que a gente vai ouvir agora? Bom, a gente vai ouvir... Você vai de limousine, eu vou de trem com uma introdução que a gente fez aqui em homenagem à galera da Bahia, que, porra, é só ché. Muito bom, muito bom. Aliás, o axé tem cura. Toma rock'n'roll aqui e passa. Sorria, você está na Bahia Sorria, você acordou mais um dia Povo sangue nobre, vindo de navio Negreiros, mãe África Tem filho no mundo inteiro Aqui me banho de sol Aqui me banho de mar Sorria pra você, a Bahia vai estar Então sorria, você acordou mais um dia Sorria, você está na Bahia Aí, Dom Jorge, essa é pra você, moleque Sorria, você está na Bahia Sorria, você está na Bahia Aqui tem praia, água de coco, capoeira Todos os dias, ah, que lindo é que é meu dia Seja olhando o mar Ou na batida, pelo rio Periferia Todos os lugares onde fui para tocar Para você, cheguei, toquei, provei Que aqui não tem freguês Nem doze ou dezesseis Nem doze ou dezesseis Aqui não tem freguês Então um dia, então Sorria, sorria, sorria Então sorria, você está na Bahia Sorria, você acordou mais um dia Sorria, você está na Bahia Sorria, você acordou Mãe de uma, mãe de duas Mãe de todas as pessoas negras Mãe África Mãe de uma, mãe de duas Mãe de todas as pessoas negras Mãe África Ou minha santa padroeira Negra do Brasil Vem me ajudar Vem me ajudar Ou minha santa padroeira Negra do Brasil Aí, cachaça! Você me diz que eu sou desajeitado Eu não sou ninguém Me tira o sono só pra se sentir bem Desajeitado Eu não sou ninguém Me tira o sono só pra se sentir bem O mundo dá várias voltas Tomara que um dia ele leve meu caminho a você Não tenho grana não Mas quando tu chegar Já vou tá lá Tu vai viver Desajeitado 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 Eu não sou ninguém Me tira o sono só pra se sentir bem Me tira o sono só pra se sentir bem Desajeitado Desajeitado Eu não sou ninguém Me tira o sono só pra se sentir bem O mundo dá várias voltas Tomara que um dia ele leve meu caminho a você Não tenho grana não Mas quando tu chegar Já vou tá lá Tu vai viver Sei que o sorriso Se eu faria bem Tu vai de limousina Eu vou de trem Sei que o sorriso Se eu faria bem Tu vai de limousina Eu vou de trem Mas se eu sou um em um milhão O que fazer então? Não tenho grana Tenho um grande coração Não quero ver Quero botar a mão Pode acreditar Tu vai correr na minha mão Sei que o sorriso Se eu faria bem Tu vai de limousina Eu vou de trem Sei que o sorriso Se eu faria bem Tu vai de limousina Eu vou de trem Essa é do CD novo Essa é do CD novo O nome da música é muito bom Tu vai de limousina Eu vou de trem Galera aqui já sabia a letra Olha só Pô legal Tem alguém que quer fazer uma pergunta aí pro Solibral Aqui Sara Ai Li Vai linda Eu gostaria de saber como é que foi a saída do Tiago da banda E tem uma amiga minha ali querendo saber Quando é que vocês pretendem lançar no CD ao vivo E se possível eu quero entregar esse presentinho pra chorão Tiago largou a banda porque entrou por o Twister Que mais a próxima pergunta Ela quer saber se vocês pretendem lançar o CD ao vivo A gente vai com certeza A gente vai ao vivo te alibrar Aguardem Chorão Posso tragar um presente? Venha Demorou O presente é comigo mesmo Venha Vocês gostaram do meu Venha Olha que bonitinho Vem cá Por isso que a gente faz música pra cá Pra galera daqui Porque porra É mó legal Esse daqui é Charlie Bonequinho com skate De Katia e Tereza Um beijo Dá pra mostrar aqui? Um beijo Tereza Tereza Batista O skate Esse daqui é Charlie Nossa, o xodó Ah, olha só Peraí Vamos ver aqui Chama Charlie Ele anda, ele anda Ele tem vida própria Ele tem pilha própria Atenção, câmeras Deixa eu deixar aqui Ah, demorou Olha só Olha o Charlie empinando Muito bom Peguei Olha o vazão Ih, caiu de cara É o sol Muito sol na cabeça O povo da América do Sul É tudo assim meio louco Com a do sol Obrigado, viu Muito legal Obrigado mesmo Valeu Adorei Depois eu vou ver o que tem aqui na mandala Muito legal Adorei também Demais E agora? Bom, então Mais música A gente vai tocar Hoje de noite É uma música do segundo disco da gente Que foi É um disco que marcou muito Nossa vida também Assim como todos, né Mas Cada um Cada qual tem a sua importância O seu momento E tal E é isso Hoje de noite Hoje de noite Deixa a porta aberta Eu quero entrar Nunca estarei pensando em algo mal pra ninguém Nunca naquela noite Eu resolvi não olhar pra trás Nunca duvidar Não subestimar Nunca ser tão, tão legal Tão legal Nunca estarei pensando em algo mal pra ninguém Hoje de noite Deixa a porta aberta Eu quero entrar Não olhar pra trás Nunca duvidar Nunca duvidar Não subestimar Ninguém Depois daquela noite Eu resolvi não olhar pra trás Nunca duvidar Não subestimar Nunca ser tão, tão legal Tão legal O que vem nesse ano do tempo Homem errado Está na mão de quem te julga O que vem nesse ano do tempo Homem errado Está na mão de quem te julga Vá, tome um gole Mas por isso Nunca implora E dê um jeito Se vire Providência e se inscreve Não fique parado Interfira nos espaços Presta atenção na sua história Pense nos seus atos Porque dinheiro não caracteriza Superioridade Tanto frango e dinheiro Nada infeliz pela cidade Menininha de família Pai promisca e boiotária Se apaixona pelo mundo O que rola na minha área Eu já vi muito disso Eu já passei por isso Foda-se, eu já passei por isso Depois daquela noite Eu resolvi não olhar pra trás Nunca duvidar Não subestimar Nunca ser tão, tão legal Tão legal Yeah Uh-huh As músicas hoje estão aqui Compactas e curtas Vamos tocar tudo pro alto Música nova, disco novo Tchali Brau Junior 100% monstro Música do Pelado Joga tudo pro alto Me convém Estar acima da razão Só porque somos jovens Só porque somos jovens Desesperado com o mundo Estou também Escondem tudo com sorriso na TV E não contam a ninguém E não contam a ninguém Estou confuso Joguei tudo pra trás Mas no fundo eu sei Que eu não tentei de tudo Mas que bom poder Ter uma chance a mais Estou confuso Joguei tudo pra trás Mas no fundo eu sei Que eu não tentei de tudo Mas que bom poder ter uma chance a mais Tratado de forma Que não deu pra entender Tanta frieza Disposição de sobra Vou vencer Vou vencer assim mesmo Já nem lembro de você Então é o vício É o que te faz correr Atrás de mais que o início Bem que eu te avisei Aquela vez que eu te encontrei 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 A vida corre pelas ruas Numa busca sem sentido Enquanto o mundo está em guerra por paz Não me pergunte o que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Eu tenho sede demais A vida flui na sua loucura E o momento é decisivo Mas agora estou confuso demais Não me pergunte o que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Eu tenho sede demais Mas deixa eu só te dizer O quanto eu quero ver você Mas deixa eu só te dizer O quanto eu quero ver você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero ver você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero ver você Muito boa a música. Quando vocês escreveram essa música? A música é a música do Pelado, que é a primeira composição inteira mesmo que ele faz. Ele sempre ajudou em umas partes das músicas e tal. Já fizemos uma letra junto, que é tudo que ela gosta de escutar, é minha e dele. E o cara pegou a guitarra e eu dei maior valor porque começou a tocar mesmo e tal. Tá tocando mesmo, não é? Paiassada. Não é que nem eu. Mas quando vocês fizeram essa letra? Ele fez a música e eu fiz a letra. Agora apareceu esse disco novo, uma música nova. Foi uma letra apoiada. Final do ano passado? Não, é, final do ano passado agora. Um pouquinho antes da gente lançar o disco. Essa música meio que pintou quase na hora que a gente tava indo pro estúdio. Munigá por paz, legal. A gente tava fazendo um show em Aracaju e eu tava na janela assim, vendo um visual tipo esse assim. Num hotel e ele tava tocando assim. Eu falei, pô, essa música é da maior samba. Vamos fazer? Vamos fazer. Pô, aí fiz a onze. Bacana. Uma semana eu fiz. Muito bacana. Legal. E fala assim, fala de guerra, fala desse tumulto todo que a gente tá vivendo. Mas foi antes do papo da live de Nova York. É por isso que eu te perguntei. Essa foi minha curiosidade, que eu prestei bem atenção na letra. Tem uma pergunta aqui pro Charlie Brau. Aqui. É, quando os caras se juntam pra fazer uma banda, é porque eles vão fazer o que gostam. Vão matar uma paixão. Só que depois de um certo tempo cumprindo a agenda, às vezes sendo pressionado por gravador e tal. Dá pra manter o mesmo tesão de tocar, do início? Ah, com certeza. Porque a gente ama muito o que a gente faz, tá ligado? Independente da grana, da não grana, das dificuldades, da responsa que envolve. A gente só toca porque a gente ama. Por isso que a gente quis tocar, tá entendendo? Porque... acho que no Brasil é muito mais certo você tentar arrumar um emprego do que tentar montar uma banda, tá entendendo? Porque as coisas são difíceis mesmo e a gente sabe disso porque a gente teve o nosso caminho paralelo que foi heróico, assim. A gente sobreviveu seis anos, porra, carregando instrumento nas costas, pedindo emprestado instrumento pra tocar. O champião só comprou o baixo dele quando a gente começou a fazer sucesso. Até a gravação do primeiro disco foi com baixo emprestado e tal. Então, é um papo assim. A gente ama muito o que a gente faz e isso renova. Eu acho que cada lugar que você toca que o público te responde de uma maneira... Nunca é igual, mas sempre, graças a Deus, com a gente tem sido muito bom, tá entendendo? A gente nunca teve problemas, assim. Então isso dá pra gente uma motivação a mais. O papo agora dos prêmios também da MTV que a gente ganhou. É, porra, Deus tem sido muito bom com a gente. Muito bom! Então vamos! Mais som, mais música. Qual que é a próxima? Como o mundo deve ser! Música nova também. Minha do champião. Um belo sonho vem então despertar, vem a vontade. Tudo vale a pena pra te encontrar, vida vira e tudo aquilo e conseguir mudar. Tudo que foi feito em troca de uma amizade. Mas felicidade é poder estar com quem você classe em algum lugar. Fora ser louco, advogado do mundo. Mas como tudo deve ser. É fora ser taxado de doido, vagabundo. Mas como tudo deve ser. Foi quando te encontrei. Ouvindo o som e olhando o mar. Foi quando te encontrei. Ouvindo o som e olhando o mar. Eu não nasci ontem. Bem quando, como, por onde, mas... Como tudo deve ser. Com as balizas do nosso sistema. Sigo imprimindo o meu sonho na história. Como tudo deve ser. Um belo sonho vem então despertar a minha vontade. Tudo vale a pena pra te encontrar, vida vira e tudo aquilo e conseguir mudar. Tudo que foi feito em troca de uma amizade. Eu não saio mais. Foi quando te encontrei. Ouvindo o som e olhando o mar. Foi quando te encontrei. Ouvindo o som no mar. Olá! Dari Marcão! Dari Marcão! Eu não preciso de promessas, acho que você também. Eu não tento ser perfeito e acho que você também. Dias e noites pensando no que fiz Eu sou um vencedor, eu lutei pelo que eu quis Mas quando não se pode mais mudar Tanta coisa errada Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo Foi quando te encontrei Ouvindo o som e olhando o ar Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Foi quando te encontrei Ouvindo o som e olhando o mar Tem tudo a ver com esse clima aqui Aliás, Jorge Ben tem tudo a ver com tudo, né? Demorou Oba! Lá vem ela Estou de olho nela Oba! Lá vem ela Estou de olho nela A noite é linda Estou de olho nela Estou de olho nela A noite é linda A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Mais linda Mais linda Que uma rosa Nela Oba! Lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Estou de olho nela Não me importo que ela não me veja Não me importo que ela não saiba quem eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é E fico contente só de ver Só de ver ela passar Oba, lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Estou de olho nela Tiro a roupa, entro no mapa e pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu irmão, te dava até um doce Sem roupa é demais Também por isso eu creio Desmeu bom, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a tarde e tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo, sangue bom Esse é o Luau MTV 2002 e hoje a gente tem a presença do Chalibral Júnior, eba Eba Precisou tocar um som agora da Legião, fala um pouquinho por que você escolheu Bom, ah, sei lá, a Legião pra gente, pra mim, acho que pra eles também É a melhor banda que teve aí nos últimos tempos e dificilmente vai ser esperada Em sonzeira, em letras, em atitude, sei lá Tá muito no coração de todo mundo e no nosso também Então, e me incentivou muito a ter uma banda e tal Eu fui assim, eu comprei um disco da Legião, eu lembro na Baratos e Afins Na primeira caixa que chegou, o Luiz tava abrindo, tinha briga na loja, assim Pro ser nego saindo na mão por causa do disco, assim Catei o Viniuzão, fui pra casa, escutei o Amarradão Mas aí minha mãe falou, mas esse cara é o Gerredriano Eu falei, não mãe, calma, para Então ele tá imitando o Gerredriano Eu falei, não, também não Aí, porra, engraçado que o Gerredriano depois fez um disco só de covers do Legião Achei muito legal isso A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais Você passa de noite e sempre vê apartamentos acesos Tudo parece ser tão real Mas você viu esse filme também Andando nas ruas Pensei que podia ouvir Alguém me chamando Gritando o meu nome Já estou cheio de me sentir vazio Meu corpo é quente e estou sentindo frio Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demode Viva a Legião e Plana! E essa justiça desafinada É tão humana E tão errada Nós assistimos televisão também Qual é a diferença? Não está dizer Meu sentimento Pra seu governo O meu estado É dependente Já estou cheio de me sentir vazio Meu corpo é quente e estou sentindo frio Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demode Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, sim, já faz o tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar Um lugar E cada um no seu lugar Muito legal, né? Pô, essa música é demais Eu nunca duvidei, não fiz aposta Eu me esforcei pra ser do jeito que ela gosta Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas precisam de nós? Me lembro, ela ainda uma menina Subiu pra mente, ela virou minha sina Quem disse que o tempo importa pra nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Que o segredo do sucesso está no sino dourado Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós Entendo que as garotas de hoje em dia Estão ligeiras e têm boas amigas Quem disse que elas nunca brincam a sós? Quem disse que elas precisam de nós? Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Segredo do sucesso está no sino dourado Quem disse que elas nunca brincam a sós? Quem disse que elas precisam de nós? Eu vou fazer um colar De pérolas que eu roubei das flores que eu colhi Eu vou fazer um colar De pérolas que eu roubei das flores que eu colhi Eu vou fazer um colar De pérolas que eu roubei das flores que eu colhi Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Que o segredo do sucesso está no sino dourado Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas nunca brincam a sós? Eu fiz você pra te fazer sorrir Não é fácil resistir O dia é o que nos faz criança Quero sempre ser criança Nunca deixar de ser criança Minha linda criança Essa música é tua? Que engraçadinho O segredo está no sino dourado, então? Já dizia, né? As boas-avidas Beleza, gente Vamos ter que acabar com esse luau agora Não dá mais tempo Isso aí foi combinado Aê, galera Você queria antes de ir embora Você queria falar os shows, né? Queria, queria Então a gente está aqui, aproveitando que a gente está aqui no Nordeste Vou falar aqui as últimas três datas A gente vem tocando desde Porto Seguro, dia 1 a gente tocou, dia 2 Ilhéus, 4 Salvador a gente tocou, 5 Fortaleza, 9 Aí agora tem Natal hoje, dia 11 em Natal Aí tem dia 12 em Recife E dia 13 em Maceió Olha lá, Natal, Recife e Maceió Galera, Xali Brau Jr. vai estar fazendo show aí Demorou, pô, a gente gosta muito de tocar no Nordeste Tanto é que a gente pegou duas semanas quase pra passar aqui Uma delícia, né? As duas primeiras semanas do ano a gente está aqui no Nordeste Maravilha Muito obrigada É sempre muito bom estar com vocês, queridíssimos Demais, Sara E agradecer a galera Obrigada, plateia E agradecer Muito obrigada Um beijo pra todo mundo Vamos de saideira agora Antes de ir embora Agradecer a Sara Toda a galera que veio A MTV sempre por porra Muita força pra gente Demais É, lógico Vamos lá Antes de ir embora, uma saideira Vamos aí Tudo mudar Uh! Quando eu vi você quase não acreditei Nem vi você mudar Nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Quando me aproximei mal sabia o que falar Nem vi você mudar Nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar E o segundo nem pensar Não vou voltar atrás Agora sim que vai ser Dá-lhe, Bahia! Uh! Uh! Não vou acreditar Que depois de tanto tempo Eu iria me ligar em você Mal posso acreditar Quando me aproximei mal sabia o que falar Nem vi você mudar Nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar E o segundo nem pensar Não vou voltar atrás Mas agora sim que vai ser Tudo mudar Tudo mudar Tudo mudar Tudo muda Tudo muda Tive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Quero ouvir Demorou Demorou Tudo mudar Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Como pode tudo mudar E o segundo nem pensar Não vou voltar atrás Agora sim que vai ser Valei MTV Tchali Brau Jiramban É de santas Santas Fui Tchali Brau Tchali Brau Tchali Brau Tchali Brau Tchali Brau Tchali Brau Tchali Brau